É, Bruno, as minas tão deixando os caras doidos, hein? É, e o tanto que é bamba! Ela vai pra academia só de lag coladinho Os amantes vão babando ela mostrando seu corpo E o tanto que é bamba! E o tanto que é bamba! E o tanto que é bamba! Solta o alto de sainha na bolada ou Instagram Ela sabe ser safada, ela sabe ser gostosa E o tanto que é bamba! E o tanto que é bamba! E o tanto que é bamba! Bebe, beijar Dançar a noite inteira sem ter hora de parar Amar e ver Aquele amor gostoso só você sabe fazer E o tanto que é bamba! 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 E o tanto que é bom, o tanto que é bom, o tanto que é bom As minas tão piradas, já não sabem o que quer Pega a mulher, tá do jeito que nós quer E o tanto que é bom, o tanto que é bom, o tanto que é bom Bebê, beijar, dançar a noite inteira sem ter hora de parar Amar e ver, aquele amor gostoso só você sabe fazer E o tanto que é bom, o tanto que é bom, o tanto que é bom Bebê, beijar, dançar a noite inteira sem ter hora de parar Amar e ver, aquele amor gostoso só você sabe fazer E o tanto que é bom, o tanto que é bom, o tanto que é bom E o tanto que é bom, o tanto que é bom, o tanto que é bom